Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso tradicional vídeo, famosos que faleceram com menos de 40 anos de idade. Chegando a parte 9, para você que nos acompanha há muito tempo, já foram grandes homenagens e muitos famosos nos deixaram cedo demais. Se você está chegando agora, acompanhe, esse é o já o vídeo 9, acompanhe os outros 8 vídeos. Vamos começar com a história desse humorista que marcou a história. E você já deve ter ouvido muito falar do nome dele, que foi Barnabé. Entenda a história. Nome artístico de João Ferreira de Melo, nascido em Botelhos, no interior de Minas Gerais, em 8 de dezembro de 1932 e faleceu em São Paulo em 13 de setembro de 1968. Foi humorista, cantor, compositor do estilo caipira. E esse mesmo nome artístico, a partir de 1970, foi adotado pelo seu irmão José Ferreira de Melo, que até hoje é um grande humorista. Por isso que eu digo para você entender a história. Quando você faz a pesquisa, principalmente vai aparecer as fotos do irmão de Barnabé. Do primeiro Barnabé. Vai aparecer já do segundo. Ele se apresentava em circos, como em Operoba. Ele tocava violão, contava piadas. E ele foi levado para São Paulo, pela dupla Tonique de Noco. Ele participou de programas como Na Beira da Tuia, Peruque Fala. Porque o Peruque Fala, para muitos que não sabem, foi o programa de Silvio Santos. Participou do filme Chofé da Praça, ao lado de Mazaropi. Onde aparece ele tocando violão ao lado do gênio Mazaropi. Ele gravou seu primeiro disco em 1965, posteriormente gravando mais três discos, sempre misturando piadas com modas de viola, no estilo caipira. Ele faleceu em São Paulo em 13 de setembro de 1968, com apenas 35 anos de idade, vítima da doença de Chagas. Uma triste história. Com certeza, muita gente mais nova não deve lembrar do querido humorista Barnabé. Vamos agora relembrar do cantor Carlos Augusto, meu conterrâneo, dos grandes nomes da música romântica do Brasil. E partiu cedo demais. Carlos Augusto nasceu em Fortaleza, na capital do estado do meu Ceará, em 10 de julho de 1931. E faleceu no interior do Ceará em 26 de outubro de 1968. Cantou da música popular brasileira. Vários sites citam seu nome erroneamente como Carlos Antônio de Souza Moreira. Mas seu nome era Antônio de Souza Moreira. Ele, com pouco menos de 15 anos de carreira, gravou 40 compactos, em 78 votações, 6 LPs, além de participar de grandes coletâneas. Seu maior sucesso, sem dúvida nenhuma, é a música Neg. Neg, o seu amor e o seu carinho. E gravado depois por Nelson e outros grandes nomes da música. Ele faleceu precocemente em um acidente automobilístico numa estrada de terra no interior do Ceará, no dia 26 de outubro de 1968, com apenas 37 anos de idade, no auge da sua carreira. Dos grandes nomes da nossa música. Vamos relembrar desse verdadeiro craque do nosso futebol, que foi Heleno de Freitas. Dos maiores nomes do futebol brasileiro de todos os tempos. Nascido em São João Nepomuceno, no interior de Minas Gerais, em 12 de fevereiro de 1920. E faleceu em Barbacena, no interior de Minas Gerais, em 8 de novembro de 1959. Um jogador brasileiro que atuou como centroavante, considerado o primeiro craque problema do futebol brasileiro. Advogado, boêmio, cativeiro, boa vida, irritadiço, galã. Heleno era um homem de boa aparência, mas quase intratável. Depois de 13 anos jogando futebol, entrou para a história como um dos maiores craques do futebol sul-americano. Ele jogou principalmente pelo Botafogo, onde se tornou ídolo. Foi para o Boca Juniors, da Argentina. Voltou a jogar no Brasil, jogando pelo Vasco da Gama, Júlio Barranquilha, Santos. E sua última vez que vestiu uma camisa de futebol foi do América. Em apenas uma partida. Tinha um temperamento muito forte. Inclusive, para quem não conhece a história, eu sou um amante da história. Isso ninguém pode negar. O filme, eu adoro filmes biográficos. O filme, Heleno, conta a história de Heleno de Frentas. E quem é interpretado, o Rodrigo Santoro, é simplesmente fantástico. Assista. Heleno teve um triste fim de vida. E passou os últimos anos internado em um sanatório. Por ser um jogador boa pinta, elegante, passe alto e boêmio, envolvia-se com várias mulheres. E teve complicações com sífilis, que o deixou louco. Em 1956, o time do Botafogo foi visitá-lo no sanatório. E encontrou Heleno deformado pelos remédios, desdentado e calvo. Na manhã do dia 8 de novembro de 1959, o enfermeiro, para levar-lhe o café da manhã, o encontrou sem vida. Após 4 anos, 10 meses e 25 dias de tratamento, os médicos trataram o óbito, com apenas 39 anos de idade, por paralisia progressiva. Um dos maiores craques da história do futebol brasileiro, é Heleno de Frentas. Vamos agora contar essa história de uma das maiores cantoras de todos os tempos. E foi Dolores Duran. Rapaz, esse nome me traz uma nostalgia. Meu pai falava com gosto tão grande o nome dessa cantora. Adleia Silva da Rocha, mas foi como Dolores Duran que ganhou o Brasil. Nascida no Rio de Janeiro em 7 de junho de 1930. E faleceu no Rio de Janeiro em 24 de outubro de 1959. Cantora, compositora e instrumentista brasileira. Ela tem uma história incrível. Desde criança, ela gostava de cantar e sonhava em ser famosa. Aos 8 anos de idade, contraiu uma febre romática, que quase a levou ao falecimento. E que deixou com a sequela um sopro cardíaco gravíssimo. Ela conviveu com a sombra da morte por toda a sua vida. Sem nunca ter estudado línguas, aprendeu sozinha a cantar inglês, francês, italiano e espanhol. E cantou até em Esperanto. Também foi uma grande compositora. As suas músicas como A Noite do Meu Bem, Fim de Caso, Por Causa de Você, são músicas que se tornaram clássicos. Interpretadas por grandes nomes como Maísa, Angela Maria, entre tantas outras cantoras, grandes nomes da música. E ela viveu sempre no seu limite, sabendo que, a qualquer momento, poderia ser o seu último. Na noite do dia 23 de outubro de 1959, depois de um show na boate Little Club, a cantora saiu com o namorado Donato, com seus amigos, incluindo Julie Joy, para uma festa musical da Alta Sociedade, somente para artistas selecionados. O arquitado clube da aeronáutica. Ao sair desse evento, resolveram fechar a noite, dançando, ouvindo canções na boate Kid Club. A cantora chegou em casa muito alegre, às 7 da manhã, no dia 24 de outubro. Em seguida, após dar banho e se divertir com sua filha na banheira, arrumou e a entregou para uma babá, pois ia dormir, já que tinha um show para fazer à noite. Mesmo cansada, estava tranquila e muito simpática. Passou os últimos cuidados à empregada Rita e falou, Não me acorde, estou cansada, vou dormir até morrer. Disse ela brincando e sorrindo. No quarto, enquanto dormia, sofreu um infarto fulminante, que a época foi associado aos seus excessos. Mas poucos sabiam que ela tinha esse grave problema no coração, esse sopro devido a uma febre reumática. A morte prematura de Dolores Duran, aos 29 anos, interrompeu a trajetória vivida intensamente. A cantora e amiga Marisa Gatamansa, foram os últimos versos de Dolores, escritos em um guardanapo. Carlos Lira, musical. E assim nasceu o clássico Negócio é Amar. Música lindíssima também, lançada após o seu falecimento. Dolores, durante apenas 29 anos, estava no auge da sua carreira. Uma triste história. Vamos falar agora do jovem ator Celso Marques. Celso Marques Figueiras, nascido em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, em 18 de setembro de 1942. E faleceu no Rio de Janeiro, em 16 de setembro de 1968. Ator brasileiro, no teatro da televisão. Ele teve passagens na TV, o sucesso, o Reino Ciganos, a Rainha Louca, o Homem Proibido, o Santo Mestiço. Seu último trabalho foi a Gata División. Na Gata División, ele não conseguiu terminar. Ele fazia um vilão cumprido, mas não chegou a terminar, mas faleceu durante as gravações. E seu personagem simplesmente desapareceu da trama. Nas primeiras horas do dia 16 de setembro de 1968, Celso Marques dirigia seu automóvel acompanhado de dois amigos, quando cruzou a Avenida Rio Branco com a Rua da Assembleia, no centro do Rio de Janeiro. E o carro chocou-se com um ônibus. A colisão foi tão forte, que o veículo do ator foi jogado de encontro a uma árvore, arrancando-a. Celso chegou a ser levado ouvido ao Hospital Souza Guiá, mas não resistiu aos ferimentos. Vida faleceu dois dias antes de completar 26 anos de idade. Quando faleceu, o ator morava em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. E ele foi sepultado na sua terra natal, Arrado Piraí. Um dos maiores nomes da sua época. Celso Marques, que é apenas 25 anos de idade. Faleceu dois dias antes de completar 26 anos. Triste história. Vamos agora falar de Bambico. Esse é lendário. Um dos maiores violeiros da nossa música. Domingos Miguel dos Santos. Nascido em Itaciba, interior de São Paulo, em 22 de junho de 1944. Faleceu em São Paulo em 31 de julho de 1982. Considerado um dos maiores violeiros da história da música caipira. No entanto, uma figura muito pouco conhecida. Já que sua carreira se desenvolveu principalmente como músico de estúdio. Bambico foi um grande instrumentista. Tocava vários instrumentos. Viola, violão, cabaquinho, teclado e até sanfona. Bambico gravou viola e violão para várias duplas. Dentre elas, tinha o Carreiro e Pardinho. Tinha o Carreiro e Paraíso. Jacó e Jacózinho. Pardinho e Pardal. Pena Branca e Chavantinho. Cacique e Pajé. Lourito e Loureto. Taviane e Tavares. Zeta Pé e Teodoro. Dentre outras várias duplas. Ele também foi o primeiro douradinho da formação de João Mulato e Douradinho. Bambico teve uma vida breve. Faleceu no dia 31 de julho de 1982 em São Paulo com apenas 38 anos vítima da diabetes. Um grande músico, sem dúvida nenhuma. Vamos falar agora dessa cantora que tinha uma voz incrível. Que foi Deise Cipriano. Deise Cipriano de Almeida. Nascida em Sorocaba, interior de São Paulo em 5 de novembro de 1979. E faleceu em São Paulo em 12 de fevereiro de 2019. Foi cantora que integrou os vocais do grupo Fat Family. Cantora de Aceto Soul. Era considerada uma das maiores vozes do Brasil. Cipriano integrou o grupo Fat Family com seus irmãos. E ela fazia o estilo pop, ritmo e blues. E em 2003, Deise Cipriano, que era cristã católica, se tornou evangélica. Em 2011, Deise perdeu também seu irmão Sidney Cipriano, que também integrava o Fat Family. E faleceu vitimado por uma parada cardíaca e complicações decorrentes do AVC. E a cantora Deise Cipriano foi internada em um hospital no Instituto do Câncer em São Paulo, em dezembro de 2018. Após receber alta, depois de ficar internada há quatro meses, tratando do câncer no fígado, chegou a passar 19 dias em coma. Deise passou um mês se recuperando em casa, indo ao Instituto do Câncer para exames de rotina e retornos médicos. Após a queda de imunidade constatada em alguns exames, a cantora voltou a ser internada no mesmo hospital. Na manhã, segunda-feira do dia 11 de fevereiro de 2019, ela apresentou falta de ar, queda de pressão arterial, precisando ser sedada, o que levou a óbito no dia seguinte. Cipriano faleceu no dia 12 de fevereiro de 2019, no Instituto do Câncer em São Paulo, apenas 39 anos de idade. Ela estava internada desde agosto de 2018, onde tratava desse câncer do fígado. Uma triste, realmente. O velório dela aconteceu no hall monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo, e o corpo se aputado no cemitério Vale dos Reis, em Tabona Serra, na Grande São Paulo. Uma querida cantora, tanto da música secular, como da música evangélica. Vamos falar agora de Severino Ramos Lins, o jogador conhecido como Nininho, o fiapo de ouro. Nascido em Jabotão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, em 25 de fevereiro de 1946, faleceu em João Pessoa, na Paraíba, em 21 de novembro de 1969. Ele foi um jogador de futebol que atuava como atacante, e é considerado um dos maiores ídolos do Botafogo da Paraíba. Clube pelo qual foi bicampeão estadual, nos anos de 68 e 69. Pelo seu físico, Franzino, é o apelido de fiapo de ouro. E ele faleceu no auge da carreira, precocemente com apenas 23 anos de idade, após submeter-se a uma cirurgia que aparentemente seria simples, de hemorroidas. O ato cirúrgico no Hospital São Vicente de Paula, transcorreu sem maiores problemas. O médico do Botafogo, Dr. Nabor de Assis, acompanhou todo o procedimento. Lamentavelmente, poucas horas depois, o jogador enfrentou uma crise de insuficiência renal e levou ao seu falecimento. E Nininho chegou a ser cogitado para ir para o Flamengo do Rio de Janeiro, mas não foi contratado. Chegou até a treinar, segundo o blog do Pedro Marinho. Ele tinha apenas 23 anos no auge da carreira. Uma triste história desse jovem jogador. Vamos agora mais uma vez homenagear esse cantor fantástico, música romântica popular, que foi Luizito Gema, o consolador dos apaixonados e traídos. Seu nome verdadeiro era João Francisco Bezerra, nascido em Santana do Mandaú, em Alagoas, e foi um verdadeiro fenômeno de vendas de discos. Com uma breve carreira, ele gravou apenas 4 discos e um compacto. Seus LPs até hoje são uma raridade, fazendo parte de acervo pessoal da família e peças de colecionadores. Mas ele deixou músicas incríveis, como Quem Eu Amo Não Me Ama, Triste É Meu Caminho, Homem Desprezado, entre tantas outras. E ele sempre teve problema de saúde. E ele era um dos poucos cantores da música romântica popular, que ele não bebia, não fumava, não tinha grandes excessos. Ele tinha uma mania de brindar com leite, às vezes quando ia para eventos, e os outros cantores mesmo ficavam tipo debochando dele, porque ele só tomava água, leite e nada mais. Mesmo tendo essa vida regrada, ele faleceu muito jovem, com apenas 37 anos de idade. Ele sofreu dois ABCs. Ele foi casado com a sua esposa, em 1975, até o seu falecimento. E teve quatro filhos pequenos. Ele foi sepultado no cemitério de Campo Grande, inclusive nunca foi feito uma homenagem para ele. E eu peço mais uma vez a quem mora em São Paulo, o nosso correspondente, Rafael Simão, o Carlos Me Explica Isso, que procure o seu túmulo. E ele tinha sofrido um AVC, e infelizmente não resistiu ao segundo AVC. Ele era figura carimbada em programas como o Clube do Bolinha, e uma fazenda do seu auge, média de 15 shows por mês em todo o Brasil. Um dos grandes cantores da sua época, nosso querido Luiz Ito Gema, partiu muito cedo, 37 anos de idade. Vamos falar agora de um dos maiores nomes da música gaúcha, que partiu cedo demais, que foi José Mendes. José Mendes Guimarães, nascido em Machadinho, no interior do Rio Grande do Sul, em 20 de abril de 1939, e faleceu no Rio Grande em 15 de fevereiro de 1974. Foi ator, cantor, violonista e compositor da música regional gaúcha. Considerado por muitos um dos maiores cantores gaúchos, ele ficou conhecido no Brasil inteiro pela música Para Pedro. Embora sua carreira artística tenha sido curta, comparada a outros artistas, se tornou um ícone para a cultura gaúcha, sempre homenageado em todos os centros de tradições gaúchas. Ele faleceu muito cedo, com apenas 34 anos de idade, em Rio Grande, vítima de um acidente rodoviário da BR-471, no dia 15 de fevereiro de 1974. A música Para Pedro também foi gravada posteriormente por Wilson Simonal e se tornou um grande sucesso também. Ele vinha voltando de um show que tinha feito em Pelotas, no dia 15 de fevereiro de 1974. Ele estava no caminhonete Chevrolet Varaneio, que infelizmente colidiu com um ônibus entre Pelotas e Rio Grande. Em 2004, ele foi exumado e seus restos mortais transadados de Porto Alegre para o Memorial José Mendes, na localidade Santa Teresinha, entre os municípios de Esmeralda e Pinhal da Serra, no Nordeste do Rio Grande do Sul. Uma das maiores perdas para a música gaúcha, o cantor José Mendes. Vamos agora falar de um dos maiores cantores da música romântica popular, grande artista do bolero, que foi Edson França, do Trio Iraquitã. Edson Reis de França, nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, em 14 de março de 1930, e faleceu no Rio de Janeiro em 15 de abril de 1965. Cantor, violonista e compositor brasileiro. Juntamente com Paulo Gilvan, João Manuel, criou em 1950 o Trio Iraquitã, que fez sucesso não só no Brasil, mas na Venezuela, Colômbia, Caribe, México. E o grupo participou de vários filmes. Foi um estrondoso sucesso, como Quizás, Quizás, Quizás. Os grandes boleros foram cantados pelo Trio Iraquitã. E ele teve uma carreira breve. Falecendo no auge da sua carreira, em 15 de abril de 1965, ele tirou sua própria vida, depois de ter tirado a vida da sua companheira, Leila Tavares de França. A matéria do jornal Correio da Manhã, em sua edição do dia 16 de abril de 1965, reporta o que aconteceu. Foi uma triste perda, realmente para a música, chocou o Brasil na época. Esse episódio do Edson França, o Edinho do Trio Iraquitã, 35 anos de idade apenas. Vamos falar agora, jornalista e compositor, Sérgio Bittencourt. Você, com certeza, se você não ouviu falar dele, já ouviu falar de seu pai, Jacob do Bandolim. Se você não ouviu, não lembra de Jacob do Bandolim, mas sem dúvida nenhuma, se lembra de uma das maiores composições da nossa música, que foi de Sérgio Bittencourt, a música Naquela Mesa. Naquela Mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Que foi feita em homenagem a seu pai, Jacob do Bandolim. Sérgio Freitas Bittencourt nasceu no Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro de 1941. Faleceu em 9 de julho de 1979. Ele foi um criador de grandes choros, era considerado um sentimentalista. Trabalhou em jornais como Correio da Manhã, O Globo, Fluminense, a revista Amiga. Teve programas na Rádio Capital, no Rio e Mulher de São Paulo. Foi jurado nos programas de TV de Flávio Cavalcante, como o Instante Maestro. A grande chance do programa Flávio Cavalcante. E com a popularidade alcançada nos programas de Flávio Cavalcante, ele foi levado em rede nacional em quase todo o país. E no início dos anos 70, comandou um programa semanal de variedades na TV Itapuã, de Salvador, Bahia. Ele faleceu jovem demais, com apenas 38 anos de idade. No dia 9 de julho de 1979, ele sofria de hemofilia. Faleceu, vitimado por um infarto. Triste perda, realmente. Mas a sua música naquela mesa, repretada por Nelson Gonçalves e mais uma centena de grandes cantores, até hoje ficaram eternizadas. Vamos falar de Monique Alves, atriz. Monique Alves, franquinhos. Monique Alves, nascida no Rio de Janeiro em 7 de agosto de 1962. Faleceu no Rio de Janeiro em 29 de agosto de 1994. Ela impressionou com seu talento e sua beleza. Ela trabalhou em As Aventuras de Um Paraíba, só alguns, hein? Pão Pão Beijo Beijo, Partido Alto, Meu Bem Meu Mal. E seu último trabalho foi em 1991, em O Dona do Mundo. E ela faleceu 29 de agosto de 1994, com apenas 32 anos de idade. No auge da carreira, ela foi casada com o Denis Carvalho, um dos maiores diretores da nossa TV. Um abraço. O que teve uma filha, a Itainá. E ela faleceu, vitimada pela leucemia, com apenas 32 anos de idade. No dia 29 de agosto de 1994. Triste demais. Vamos falar agora também do jovem ator e cantor Ido Brunini. Nascida em Piuma, no Espírito Santo, em 28 de maio de 1966. Faleceu no Rio de Janeiro em 20 de fevereiro de 1995. E é uma triste história. Ele participou de uma única novela, que foi Bambulei, de 1987. E tinha o sonho de ser cantor. E ele montou um show, assinou o contrato com a Polygram, e gravou um Max Single, compacto duplo, pela Polygram. Contando com a produção de Leber Gadelha. E ele foi diagnosticado como soro positivo, aos 24 anos de idade. E Guido Brunino não descansou, enquanto não conseguiu gravar seu primeiro CD. Saiu da gravação direto para o hospital. Durante o show de lançamento, já estava muito doente, mas arranjou forças. Ele saía do palco e a febre vinha. Saía arrasado. Mas na hora de cantar, conseguia superar tudo. Isso são palavras da sua mãe, Liana Brunini. Guido Brunini omitiu a doença com receio de que a gravadora deixasse de investir em sua carreira de iniciante cantor. E ele estava certo. Pronto no Master, o CD Guido Brunini nunca foi lançado comercialmente pela Polygram. Segundo sua mãe, Liana Brunini. Ela ligou para lá, chorou, pediu. Mas só consegui que fizessem mil discos. E comprei e vendi para amigos. Guido Brunini faleceu no dia 20 de fevereiro de 1995, no Rio de Janeiro. Com apenas 28 anos de idade. Infelizmente, vitimado pela AIDS. Em sua homenagem à cidade de Piúma, o Espírito Santo tem uma avenida com seu nome. Uma triste história. Não temos informação. Segundo a matéria dos famosos que partiram, tem um comentário que ele haveria nascido em 1963 e morreu com 32 anos de idade. Então, só para deixar registrado aqui. E eu não sei se a mãe dele ainda é viva, mas nos familiares, nosso respeito, nosso carinho. Guido Brunini. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar de Júlio César Barroso. Ou simplesmente, Júlio Barroso. Nascido no Rio de Janeiro em 18 de novembro de 1953 e faleceu no dia 6 de julho de 1984, com apenas 30 anos de idade. Foi jornalista, cantor, escritor, DJ brasileiro, grande cantor. No início da década de 80, fundou Banda Gangue 90 e Absurdetes. E ele teve um grande sucesso, com as músicas do Nosso Louco Amor, Telefone, Perdidos na Selva, Noite e Dia. O Nosso Louco Amor foi tema da novela Louco Amor. E em 6 de julho de 1984, ele faleceu após cair de seu apartamento no 11º andado do edifício Ana Maria. Morava na rua Conselheiro Bruteiro, em Santa Cecília, no centro de São Paulo. Nunca se soube ao certo se ele tirou sua própria vida ou foi morte acidental. A teoria mais aceita é que foi um acidente, pois relatos informavam que a cama que ficava ao lado da janela, e no mesmo dia ele encerraria com sua banda, que não aconteceu, pois o cantor alegou que não estava se sentindo bem. Então, uma grande perda, realmente, a do cantor e fundador da banda Gangue 90, Júlio Barroso. Grande perda. Então, esse foi o vídeo de hoje. Relembrando, famosos que faleceram com menos de 40 anos de idade. Agradecendo a cada um de vocês. E pra você que assistiu o parte 8 e deixou seu recadinho à sua cidade, vai um alô super especial pra você. Vamos ver aqui quem foi que deixou. Jéssica Nunes, obrigado pelo carinho. A Lucilene de Cândido, o Jean-Felipe Tuber, Antônio da Silva, lá de Félix Lândia, o Jorge Tatsuta, lá do Japão, a Jeanette Cisati Vital, obrigado. O nosso amigo Marcelo, lá de Guarujá, o Antônio de Mato, de Acaré, em São Paulo, o Alves Souza, obrigado, viu. Meilo Lazier, obrigado de coração, sempre pelo carinho. Um abraço. Até o próximo vídeo do canal Vê de Alves. O seu canal de homenagens. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho